Mas era basicamente isso, acordava, aí eu já, no dia anterior sempre avisou você já se preparar, não deixa pra se preparar na hora que acordar, já passa sua farda, na adaptação lá o pessoal já passa o seu botonete, já deixa tudo pronto, e eu deixava, deixava tudo pronto pra eu só vestir, vestir, arrumar a cama e ir lá, descer, pra quem não sabe, o lojamento lá no segundo andar, e ali embaixo da escada tem um lugar onde tem as vassouras, esse tipo de coisa. E aí já pegava as coisas, aí às vezes você ia fazer faxina no grêmio, faxina no banheiro, alguma coisa assim. E aí já começava ali. Desentupir vaso. Nossa, Deus do céu. O pessoal lá tem um problema, acho que vai no banheiro lá, porque é só... É a comida, a comida da formação, né? É foda. E aí, bom, basicamente isso, aí, como eu falei, 5.50 é a alvorada, que é tipo o horário limite que você tem que estar de pé, né? E aí, por exemplo, geralmente 6 horas todo mundo tinha que estar em forma lá em frente ao rancho, né? E aí era isso, o pessoal entrava em forma, aí vinha aquela banda da SPCX, que começava a... Pra animar o dia? Pra animar o dia? Pra animar o dia, com certeza, né? E aí já começava, né? Aí o xerife vinha, fazia a contagem das faltas, já levava um esporro de bom dia do tenente, né? Pra variar, porque tá faltando alguém, porque lá é foda, né? O pessoal não conversa com o xerife, o xerife não sabe quem tá de plantão, né? E sempre acaba que as faltas, falta gente, essas coisas. E aí, era isso, a gente, 6 horas por aí, a gente ia lá, comia e voltava pro alojamento, né? A gente ficava mudente, alguma coisa assim, e geralmente a gente se reunia ali no Entre Alas, né? Que o capitão, geralmente da companhia, ia passar alguns avisos, né? Então a gente ficava lá em forma, e ele ficava falando ali, passando os avisos. E como eu cheguei pós-adaptação, já tava tendo aula, né? Segunda-feira era o primeiro dia de aula. Então, já, ele deu os avisos, todo mundo pega aquelas pastinhas, né? Aquelas mochilas lá que eles dão. A pastinha marrom? É, a pastinha. Caraca, aquela pastinha ali, aquela pastinha ali é mística, hein? Aí pegava a pastinha e ia pro, pro, pra aula, né? A gente subia lá, ia pra aula, ficava na aula até umas meio-dia, coisa assim, por aí. E aí, meio de 15, a gente tinha que estar pronto lá em French Rancho pra almoçar, né? E mesma coisa, entra em forma, xerife faz a contagem, vem a banda de novo. Brado. Brado, a gente brada lá, o brado da companhia, eu era da primeira companhia. A gente ia lá, bradava, e entrava, e almoçava. E aí, mesma coisa, volta pro alojamento, e aí escova o dente bem rápido, porque é muito corrido lá, né? Além da espécie ser muito grande, e se você não for correndo, você perde tempo, né? Então, você ia lá escovar o dente, e rapidão, e mesma coisa, reunindo entre alas, o caputão vai dar a vida. A gente ia lá, descia, reunindo entre alas. Aí, vinha o sargento de dia dando expor no pessoal lá do alojamento, desce, 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 todo mundo desce. Aí, vinha cara tudo com pasta de dente na boca, todo mundo descendo, aquela correria louca. Só a suruba. É, e aí o pessoal ia lá, mesma coisa. Aí, a gente ficava lá, mesma coisa. Meia hora, às vezes, dependendo do dia, 40 minutos, uma hora, informa ali, os avisos. Ele dá avisos sobre formatura, sobre tudo. Sobre a vida. Voltava, é, sobre tudo. E aí, a gente voltava, ia ter mais aula ali, geralmente depois do almoço tinha mais aula, e ficava um pouco na aula, e depois, mesma coisa, volta pro alojamento, a gente vai trocar pro TFN, aí junto o pessoal, troca pro TFN, vai, corre, faz todo o TFN, volta pro alojamento, aí toma um banho, sei lá, troca roupa, e aí vai pra janta. Janta era seis horas, né, isso eu já tô falando, devia ser o quê? Cinco e meia, cinco e pouco, coisa assim. E jantava, e aí volta pro alojamento também, né, fez a coisa, e aí ia ter estudo obrigatório, que geralmente era das, poxa, não lembro o horário certinho, eu acho que era das sete, oito e meia, coisa assim. A gente ia ter o estudo obrigatório, nove horas ia ter a ceia, né, porque na época que eu tava lá, a ceia era obrigatória, né, hoje em dia já não é, né, no começo ela é obrigatória, depois ela passa a não ser mais. E aí, na época que eu tava lá, nove horas, tinha que entrar em forma de novo, só que dessa vez não tinha banda, né, não tinha banda nenhuma, tinha que entrar em forma, coisa, coisa, fazia as contagens, ia pra ceia. Aí depois da ceia que você tava, digamos, livre, mas às vezes a gente tinha palestra lá no Salão Osório, né, depois do nove da noite, às vezes, né, então às vezes ia ter a mesma coisa, reunindo entre alas, de novo, pra dar mais aviso, algum tenente dar aviso, alguma coisa assim, e aí, assim, que a gente tava livre, assim, pra se preparar pro dia seguinte, não é nem livre pra dormir, é pra se preparar pra fazer alguma missão que o tenente pagou, né, a gente ir lá pras nove e meia, nove horas, logo depois da ceia, né, por volta disso. Aí você ia poder tomar banho, em paz, ir no banheiro, falar com a sua família, se trocar, aí você ia ver quem tava de faxina, quem não tava, quem tá de serviço, quem não tá, quem tá no portão, quem não tá, né, e tudo essas coisas. Aí eu lembro, tô esquecendo de falar, tinha a parada diária também lá, né, que é tipo uma inspeção de fardamento, de barba, de tudo, né, aí tinha certas pessoas que eram selecionadas, aí tinha que acordar mais cedo, assim, eu acho que varia muito, em questão de horário, lá, varia muito, nunca o dia vai ser do mesmo jeito, né, tinha dia lá que eu dormia cinco horas, mas tinha dia lá que eu dormia três, né, de correria, de tenente pagou alguma missão, você tem que ajudar o pelotão, você vai fazer suas coisas, né, você vai ajudar seu canga com alguma coisa, sempre tem coisa, o dia não acaba, né, e por mais que eu fiquei pouco tempo na SPC, eu olho aquilo e falo, nossa, cara, enquanto eu tava lá, parecia que eu já tava lá fazia meses lá, né, e aí foi um desmotivo, né, que eu comecei a pensar em, poxa, em olhar o quanto faltava, né, mas de modo geral era assim, a rotina, né, eu conversei com o meu canga que ele tava agora lá, né, e ele falou que tiraram a ceia, né, parece que iam tirar o estudo obrigatório daqui a um tempo também, então a ceia começou a ser liberada mais cedo, né, então certas coisas vão, entre aspas, melhorando, né, mas tava até no Ulimesco, semana passada lá, né, então ele falou que as aulas tinham sido suspensas e era, basicamente você acordava oito horas e ficava até dez horas lá, até no fogo, era tipo isso, e ia voltar e tudo essas coisas, e o dia se repete, e é assim, você vai ficando assim, o pessoal que tirava o plantão lá no dormia e emendava, e isso quebra o cara, né, a falta do cara dormir ali quebra o cara, você vê, no olhar do pessoal de plantão, os caras queriam matar um, né, aí às vezes o cara era grosso com você, você até esquece que, pô, o cara tá puto, né, que nem se falou, se não tá puto, se não tá puto, tá errado, né. Exatamente. E aí, era basicamente assim, né, que era a rotina lá. E aí, era basicamente assim, ó, né, você vai ficar até CONF nä